O seu nome foi motivo de ciúme entre esse casal aqui que a gente vai revelar, inclusive tem letra inicial, tá? Do casal, pra que você saiba quem é, se é uma confirmação, se é uma susfeita ou será que você vai ser surpreendida. Enquanto a gente embaralha, você está no Clarividência Online, é importante que você se alie em frequência conosco, decretando nos comentários. Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder. Eita! Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder. Não quero ver nem choro nem vela, porque é motivo de ciúme agora, mas as coisas lá não estão legais não, tá? Ixi, marinha! Há uma energia tensa aqui, pesada, rondando esse casal, tá? E o motivo dessa tensão é justamente, um dos motivos, tá? É você. Seu nome foi citado em uma conversa e isso despertou ciúmes intensos. Um deles não conseguiu disfarçar o incômodo ao perceber que a outra pessoa ainda nutre algum tipo de sentimento por você ou predileção em algo, ou pelo menos há uma admiração não resolvida. Esse sentimento foi exposto em uma situação aparentemente trivial, mas que acabou revelando muito sobre o que ainda existe entre você e essa pessoa, mesmo que seja no pensamento. E olha, a ira foi... Por quê, meu amigo e minha amiga? A relação desse casal já estava fragilizada e o seu nome veio à tona como uma faísca que acendeu ainda mais essa chama de insegurança. Pode ser que essa pessoa tenha mencionado você de forma inocente até, sem intenção de causar essa discórdia, mas o parceiro ou parceira percebeu algo a mais no tom de voz e é aquela. Quem procura, acha, quem quer encontrar motivo, pode ter certeza. Qualquer A vira Francisco. No brilho, nos olhos, tá? Essa pessoa percebeu. Ou até na nostalgia que surgiu no meio da conversa. Isso fez com que o ciúme tomasse conta do momento, trazendo à tona questões que estavam reprimidas. Já vamos fazer o universo fluir ao nosso favor, decretando nos comentários. Vamos, vamos, vamos junto com a gente. Eu sou uma presença inesquecível e atrai o melhor para a minha vida. Vamos usar esse magnetismo ao nosso favor? Firma nos comentários. Eu sou uma presença inesquecível e atraio o melhor para a minha vida. Eu sou uma presença inesquecível e atraio o melhor para a minha vida. Esse casal está agora tentando lidar com as consequências dessa revelação e o nome que você carrega tem um peso emocional grande para essa pessoa. E mesmo que tentem seguir em frente, há algo que impede essa desconexão completa. O ciúme aqui pode acabar desgastando ainda mais o relacionamento. Levando a um questionamento sobre o que realmente existe no coração dessa pessoa em relação a você. E não esquece de salvar esse vídeo que depois você vai voltar aqui para me confirmar, viu? Nas próximas semanas, você poderá perceber que essa pessoa começa a se aproximar de maneira mais sutil. Enviando sinais de interesse. Sim, vai tentar mijar fora do pinico. Ou até mesmo mencionando que seu nome foi motivo de conversa. Puxando assunto. Então, essa pessoa aqui pode tentar te sondar, entender o que você sente também. E como reagiria a uma possível reaproximação. Sabe o brincar com fogo? Sabe? Então, quer brincar ainda com fogo. Não basta ter atiçado a ira lá da pessoa. Ainda quer vir brincar com fogo com você. Então, fica atento aos pequenos sinais. E já afirma para o universo fluir ao seu favor. Decreta. Eu sou a verdadeira prioridade e atraio relações saudáveis e sinceras. Independente aqui dessa pessoa na tua vida. Joga isso para o universo. Eu sou a verdadeira prioridade e atraio relações saudáveis e sinceras. Essa situação aqui pode trazer à tona sentimentos que estavam adormecidos. Em você também, tá? Isso aqui pode mexer com você também. E o ciúme entre esse casal é apenas o reflexo de algo maior. Não é você o motivo de uma possível separação. Mas pode ter sido um gatilho. Isso sim, tá? Mas o que leva a um fim, a um rompimento, é um acúmulo de outras situações também. Então, a conexão que você e essa pessoa ainda compartilham, tá? Pode realmente ser real. Pode ser real de alguma forma. E apesar dos obstáculos, é possível que esse episódio seja o ponto de partida para que novos caminhos sejam abertos entre vocês dois aí. Entre você e a outra parte envolvida, tá? Então, esteja preparado porque uma mudança significativa pode acontecer aí em breve. Grandes emoções, sim, podem vir a ocorrer. Ok? Porque eu vejo que esse casal não se sustenta mais por muito tempo. Letra. Não só... Você também tá vendo aqui, né? Tá nítido pra você. A gente tem a serpente, a foice, o urso, a torre, o caixão, as nuvens, o rato. Os segredos vêm à tona. Com os livros... Letra. Letra, meu amigo e minha amiga desse casal aqui. As iniciais do casal. Vem com a gente. Nós temos um I, H, R, G, O, Igor. Nossa, Igor. Babado, hein? O Hugo também. Nossa! Seis letrinhas do poder aqui, hein? Que babado. G, N e S. Tô passada. Passada estou. Agora escuta com atenção. Quando você compartilha algo positivo, você está plantando uma semente de gratidão no universo, tá? Saiba que você não só está ajudando o nosso trabalho a crescer, mas também abrindo portas para que mais bênçãos voltem até você. Compartilhar é um ato de multiplicação. E tudo o que você compartilha, tudo o que você oferece de coração, Deus devolve em triplo. Então clica no botão compartilhar com alguém especial da sua lista de contatos ou até com você mesmo e confia, porque o universo te recompensará de maneira surpreendente. Até logo!